Bom dia, bom dia! Bom dia a todos. Chegando aqui para entregar os papéis aqui no Audi, aqui na cidade de Bordeaux. E aí entrega os papéis ali e eles dão esse bipzinho aqui, aqui a máscara, é obrigatório usar. Aí vai para o caminhão e fica à espera. Depois aparece o número do bucais que a gente tem que estacionar aqui no bip. Deixa eu mostrar para vocês aqui o estacionamento. Entra aqui, estaciona ali, depois vai ali naquele portãozinho e o escritório lá atrás. Aí vai lá, ela entrega o bipzinho e a gente vem para o caminhão e fica à espera. É esse procedimento ali. Normalmente não demora muito, espero bem que hoje também não demore. Está aqui ó, o caminhão aqui parado. E é esse procedimento de mais um carregamento. Carregamento não, descarregamento. Um abraço. Um abraço.